Eu bebi demais E não me desculpe Ai, caia, 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 caia Bem-vindos a mais um Desafio Cifra Club Não, tá tudo legal, tudo legal Vamos ver Tá preparado? Não, não Ok, então vamos lá Vamos lá, sorriso de desespero Olha, eu tô de rosa também, Henrique Você sabe de onde é a minha camisa rosa? De onde? É da Cifra Club Store E você sabia que tem muitos outros produtos lá também? Vocês estão sendo desafiados hoje Qual é a música? Um pouquinho Esse é só que vem, né? E o que os dados estão fazendo aí? Vocês vão sortear com o dado E aí vai dar um número de notas que o Takashi vai tocar Pra vocês adivinharem qual é a música Ai, você não tava preparado por isso, tá vendo? Podemos? Vamos lá Quem vai jogar o primeiro dado? Claro que... Eu jogo Ateixou Pô, acho que eu não vou conseguir Acho que é o nome não Segunda chance Ah, gente Tem uma mesa aqui Caramba Seis notas Seis notas Eu tenho como fazer a conta Aqui na cabeça Nossa Senhora Mas o ritmo é esse mesmo? Você pode tratar muitos amores É pra ele acertar Não, mas que animal Eu não acredito que ele falasse Que ele falasse Espera a sua vez Eu não sei não Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar No toque do seu telefone No toque do seu telefone Você vai ver É E é por isso que este rapaz Tá fazendo o curso do Academy De ritmo sertanejo Exatamente Te espero lá, hein Para É, vamos ver se ele vai conseguir Aí, cara Você vai viver Você vai viver Você vai viver Ok Deixa eu pensar Agora que vai ser Caramba Tá Você tá tocando as introduções sempre As introduções sempre Ó A galera lá já descobriu Todo mundo já tá fera em sertanejo A introdução é a mesma coisa do refrão Já deu uma baita dica Eu vou querer bater a cabeça na parede Ó, vamos tocar mais uma vez, ó Eu paro Não tá, choque de novo Todo esse quadro Que número mais alto Quatro Seis E aí, o ponto vai ser do Takashi, gente? Óbvio Eu não consigo Não, não chegou a mim ainda, não Ah, tá Então vai Vai de novo, mais uma vez Você vai jogar bem Cara, eu... Eu tenho certeza que eu conheço essa música, velho Eu sei que isso aqui tá me dando mais Pode? Como vai? Ah... Dois Tinho não vai estar sendo legal Desculpa Eu já lancei a toalha Cinco, quatro, três, dois, um Ponto do Takashi Dei alguma coisa aí pra eu Não tem a menor ideia Eu nunca toquei esse casamento Não? Visa de cão Ah, não, não Realmente, realmente Então, beleza Eu não vou brigar comigo mesmo Eu não sabia Um a um a zero a zero Pai Putz, aqui eu separei que você vai lembrar da hora Será? Daí eu vou perder um ponto Sou muito habilidoso, hein? O quê? Vai de novo Essa eu sei Por que eu sou de tílio? Eu não vou saber Pera aí Tem pouca nota ainda pra saber, velho Não dá pra saber de cara assim, não Ah, dá A galera já descobriu lá Falou de sertanejo Tocou essa introduçãozinha aqui Eu vou passar por aqui Eu não sou capaz O Téli já O Téli já Se o seno acertar O Téli já vai fazer ponto Que droga de música não é isso? Não é não, não é não Não é Menino da Porteira Que Menino da Porteira Tem no curso Ah, deixou lá vai o Téli É Putz grila, velho É o Chara Viola Aê Aê Ô, Lucas, você salvou a gente Chora Viola Viola É Entendo esse trapo? A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Total Total Chora Viola Levanto de madrugada E bebo pingos de ouro vai Chora Viola Essa é boa demais Bruno Tacasso Que ritmo é esse? Esse aqui que eu fiz aqui agora É o cipó preto Que é usado pra acompanhamento do pagode de viola Eu vou ficar calado Dois Duas vai Dois é bom Nirvana Cheira de banheiro 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 Que tático estranho Já são cinco notas Ô Ben, se chegar na minha vida Se eu souberem Vocês vão poder falar Então é melhor você tirar um Não, mas agora você vai descobrir Tomara Deus Tomara Deus Ah Ah não, mas por favor Se você não souber É metade É muito legal É muito legal A gente falou né Dona das minhas verdades E o nome Tempo Brincar de ser feliz Aê 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 Eu também não Essa eu tenho uma lembrança De quadrilha Ah, contou um negócio pra vocês O que aconteceu? Eu cheguei na minha mãe e falei assim Mãe Por que que... Isso foi doido Ô mãe Por que que na festa junina Ninguém me escolhe? Ela só riu Isso foi legal Puts Seis Sossô Se eu acertar essa vai pra você Isso é a raqueta Nossa O Télio já... O Télio já estudou antes de vir É Muito obrigado Um número Um número Um número Um Vai Ele já sabe né Não faço a mesma ideia Ai caramba Sério Eu tava achando que o Quintinha tem uma vitória Pô caramba Assim Pode Nunca ir Vélez Que isso Agora vai Agora vai É por vocês É por vocês Brasil Azul Azul É então ó, fazer de novo Pra mim tá parecendo a introdução da música do Titanic Pode precisar nem Pode dar Pode entregar Pode entregar Pode entregar Pode entregar Agora canta pra nós Pra saber Ai eu conheço a música Caramba velho Caramba velho Tinha a mínima chance de eu acertar Que as mãos Qual é É dado Mas é um grande bosta Dado Mas essa aqui tá fácil de acertar Com duas notas? Com duas notas Que legal, isso é um exercício de hammer on Vai de novo Fica bem Fica no ar Vai de novo Se for sol la dó Eu acho que é amor 4 Bom ao menos kalau Já temos um avanço aí Ahh Vai Lucão Sinônimos Aêê!! Salvain Sente medo de trocar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Porra, as letras das músicas Sitanejo dos anos 90 Ainda eram românticas, né, velho? Vai Tá parecendo o eu, né? Ó, já foi E tá ali um Mas eu já toquei duas notas, ó Só que as duas são ao mesmo tempo Então, vou deixar Vou chutar qualquer uma Chalana Não, graças a Deus Eu já ensinei chalana Por alguma vez na minha vida Agora vai Sete notas Não, só que eu tô cantando Pra ver se vem Não, mas esse é Zezé, não é? Não sei Não sei, não Já foi, já Canta pra gente o refrão dela Eu não consigo cantar a mão dele Não, começa que eu vou Você é minha luz estrada Não tem a ver com a música Agora é Não é, velho? Tocar só a primeira parte Dá pra saber Que alimenta o fogo da paixão Que amou meu coração Tão dependente de você Agora, ó Vem meu céu É o fonte, velho Meu bem de coquerê Que é o nome da música, inclusive Dado no papel É o céu Ah, eu conheço isso Ó, o Tássica é Mas eu não sei o nome da música Não adianta nada eu saber se eu não sei o nome Gente, eu vou cantar, tá tudo bem Cantarei para recordar Vai, vai Olha aqui Vai, amigo Olha que coisa interessante que vai acontecer Ó Ó Mentira? Ixi, agora, peraí São oito nons agora Só pra me impressionar Vale, sim Vai Agora você vai Foi quantos? Mais uma Mais uma Ó, de novo? Tem muito valor Fio de cabelo É Fio de cabelo Mas aí não precisa Eu ia chegar lá, eu juro Não é Não é o fio de cabelo Não é Você cantou Não, não é fio de cabelo Não é fio de cabelo Definitivamente Até eu estou me confundindo Calma, Tássica Não é Então vamos Dois Hum La mucha ora Você é doido Eu estou me sentindo muito mal Quatro Quatro Voto sempre pelo time Quatro Yo, eles estão fazendo sacanagem Porque eles estão colocando o Takashi contra nós Quanto do Takashi Aô Põe o chapéuzinho Qual é a música? Meu bem Eu queria que você Vou pra seu mesmo Eu gosto dessa música, velho Eu tô com certeza Alguns objetos Que na despedida Você não levou Não, dá ponto pra ele Vestido de seda Vestido de seda Eu amo essa música ali Edição, edição Dá ponto pra ele Se eu cantasse o Tocar 20 segundos dessa música Canta o refrão Tem que cantar o refrão É Até o refrão Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu bebi demais E não me lembro Ponto pra mim Ponto pra mim Tá vai no bem Tá vai no bem Definitivamente não é o Dideral Ai Dideral Eu também não faço De um trapo urbano Sem minha querida No jardim Alguém vai querer pedir revanche? Não, revanche pra quê, velho? O cara vem aqui pra ganhar Vem aqui pra divulgar o curso Do Cifra Club Academy Que curso que é? Meu curso de ritmo sertanejos Que tá disponível lá no Cifra Club Academy Quais ritmos tem lá? Dá uma palinha Que o pessoal vai aprender Eu vou aprender Também um vasto repertório Pra chegar numa roda E tocar no churrasco Com os amigos Com a família E aqueles moldão assim ó Total Desse nível aqui Que eu separei aqui pra galera Bom, a gente vai ficando por aqui Depois desta vergonha E dessa vitória sensacional Do Bruno Takashi Nosso pai Vemza Deus Inclusive ó Pra gente encerrar legal Esquece não Likeão Se você não for inscrito no canal Se inscreve Quer ver mais alguma coisa? Mais algum vídeo Com o Bruno Aqui Deixa aqui nos comentários Escreve aí E a gente se encontra Nas próximas videoaulas Nos próximos cursos Nos próximos desafios É, amigas E o cansaço Me dominou Minhas vistas Se escureceram E o final Da corrida Chegou Um abraço Está bom Eta boa Eta boa